Mãe, eu sei, uó, uó, uó Enchei de um mundo, cadê você? Enchei de um mundo, pode entrar Enchei de um mundo, eu só vou brincar Se você vier, se você vier Eu olho para mim e vejo um pequeno mortal Eu olho para quem que estou, não quero ser igual E eu olho para as minhas mãos, ei, não sei, não sei Eu olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural Eu olho para o meu coração, eu não preciso dela Se não for pra te tocar, pode ficar com ela E eu olho para o meu coração, eu não preciso dela Eu olho para o meu coração, eu olho para o meu coração, eu não preciso dela Se não for pra te discutir, eu tirei em mim e vejo como você vem Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Vamos tocar Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo o meu olhar, Jesus é minha, Deus é minha, eu sou a minha fé, eu não preciso no delas, não vou pra te tocar, Pode ficar com a perna E todo o meu coração é ruim Eu não preciso ter isso Eu não vou pra te sentir Te ver Mas Vem As suas pernas Se você pode Dê um seu melhor aplauso Para a gente se apresentar Aleluia Aleluia Obrigado por isso Nós agradecemos a sua presença Nós queremos te pedir pra o pai Fique à vontade nesse lugar Você é tudo que nós queremos É pra você que nós queremos Enquanto eu sinto a lágrima de ser Me sinto fraco pra me defender E no meu coração Agora é compartilho Do tamanho de você Eu me sinto perdido Mesmo na multidão O mundo que era quase Eu só quero o coração Eu estou abraçado Mas me sinto só Em meio a todos Não passamos de pó Doer em meio a nada Mas eu sei que Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Diz Diz O que eu preciso aprender E eu penso que eu sou um papai E eu sou um papai E eu sou um papai Só peço o que venha Sem que horas se dar Pois todo meu prazer Se concentra Em te ter Comigo E só em ti Como que eu preciso ser Jesus é o motivo Real no meu viver Tu és o meu doido Tu és o meu corpo Em ti está o meu Prazer Em ti está O meu prazer Sei que eu te vejo Mas eu sei que Que se eu te chamar Eu sei que Porque Que eu não amo Mas o que mudou Que tu mudou E eu quero enfrentar Eu entrego em alguém Ou em teu alma Porque Te amo Eu quero mais forte Que você puder Sei que eu te vejo Mas eu sei que Que se eu te chamar Eu sei que Porque Me amas Eu falo tudo E tudo que há em mim Eu quero enfrentar Eu entrego em alguém Ou em teu alma Porque Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Diz Te amo Deus Quem é o rei Jesus Sim, ele é o rei Quem é o rei Perdão Sim, ele é o rei Rei da minha vida Quem do meu coração Jesus merece Manda fora Manda fora Tu és o único Deus maravilhoso Deus Tu és bondoso Deus Como se não Obl Se não O rei Pera É o sujeito Eu te amo Also Ele é o rei Eu te amo Ai Eu te amo 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 Jesus, que é a igreja Nós vamos nos sentiremos Que é o rei da glória Que é o rei da glória Jesus, Jesus Que é o rei, que é o rei Que é o rei da glória Que é o rei da glória Jesus, Jesus E a igreja Que é o rei da glória Eu vou te dar a 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 glória Amém. 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 Amém.